Fala galera, beleza? JB Sniper na área, trazendo mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje galera, eu tô trazendo um vídeo de The War Z. Que faz muito tempo que eu não trago aí pro canal. Aliás, eu só torci duas vezes pro canal. E, peraí, agora eu tô trazendo aí pela terceira vez. Eu tô trazendo esse vídeo, galera, pra fazer um convite a todos vocês. E pra dar uma diferenciadazinha no canal aí. Primeiro, o convite, galera, é exatamente sobre War Z, claro. Eu tô querendo fazer um convite a todos os inscritos, todo mundo que acompanha o canal. Ah, vim jogar War Z comigo, que eu vou fazer um gameplay agora, mais pra frente. Eu vou tentar fazer um gameplay bem legal aí, com os inscritos. Vai ficar uma parada bem maneira e botar no canal. Então, quem for inscrito meu aí, ou só acompanha o canal, não interessa. Não precisa ser inscrito meu não. Mas se você acompanha o canal e quiser participar, se você... Peraí, peraí. Ah, não acredito que eu agrei esse cara, véi. Calma aí. Se você quiser participar... Nós também correndo, né? Dei apertadinha no shift e esqueci. E quando eu tirei o shift, já era tarde, o cara já tava em cima de mim. Se você quiser... Nossa, esse mercado faz um barulho do caramba no chão. Isso que é fogo. Deixa eu ver o que tem aqui. Voltando ao assunto aqui. Vou pegando essas paradas e vou falando. Se você quiser participar, galera, do gameplay... Opa, Indiana Jones. Se você quiser participar do gameplay, é só você me avisar pelo Skype. Se você tiver... Se você for membro da Platon, da Battlelog lá, pode avisar por lá. Avisa por onde você quiser. Mas deixa o seu Skype, o seu nome Skype e o seu nome. Por exemplo, seu nome Skype é Souza233. Mas seu nome é Carlos Souza. Aí você fala Carlos Souza, nome Carlos Souza, nome Skype Souza233. Entenderam, galera? Então façam isso aí. Que eu vou chamar... Vou selecionar, claro, eu não vou chamar todo mundo. Porque com certeza vai ter bastante gente. Então eu não vou chamar todo mundo. Eu vou escolher um pessoal aí. Não vou escolher aleatoriamente, galera. Não vou escolher, ah, esse aqui, esse aqui. Não, vou escolher aleatoriamente. Você, você, você... Não é por ordem de chegada, nada disso. É aleatório. Então... Vou escolher um pessoal, algumas pessoas, para gravar um gameplay bem legal. Pô, o servidor está bem cheio. O último ali, não sei se vocês conseguiram ver o vídeo aí, mas o último ali é brasileiro, né? Pelo nick. Então é isso. Se vocês quiserem participar... Eu acho que eu já agri um zumbi aqui. Não, não agri, não. Só está gemendo mesmo a mulher lizinha ali. Então é isso, galera. O recado é esse. Se quiser participar do gameplay, façam isso. Pelo Skype, como eu já falei. Pelo Skype. Battlelog. Por onde você... Qualquer contato que você tiver comigo pode ser. Pela mensagem pessoal do YouTube. Mas só peço que não faça pelo comentário desse vídeo. Pelo comentário não, porque aí vai ficar meio desorganizado. Se for pela mensagem pessoal do YouTube, pode até ser. Mas pelos comentários do vídeo não, galera. Qualquer outro meio de contato que você tiver comigo. Menos pelos comentários, beleza, galera? Então é isso. Esse é o convite que eu quero passar. Agora, vamos pro gameplayzinho aqui. Deixa eu ver. É, eu vou dar uma cortada aqui, galera. Eu estou praticamente do lado de Campus City. Vou dar uma cortada aqui e vou voltar quando eu estiver chegando em Campus City. Então, beleza. Bom, galera, cheguei aqui em Campus City. Como vocês podem ver, meu HP já está bem embaixo. E tem um negocinho ali. Eu estou achando que isso é... Minicente, peraí. Eu estou achando que isso é uma infecção. Que me falaram que agora tem infecção no jogo. Então, eu estou achando que eu estou infectado. E eu apanhei bastante. Então, eu perdi bastante HP. Eu acho que algum zumbi me infectou. Agora, eu estou aqui buscando um hospital, né? Para tentar me curar aqui e arrumar uma vacina. Nossa, não dá para entrar aqui. O que é isso? Não, não dá mesmo. Nem deitado. Que ridículo, velho. Não consigo passar em uma janela gigante dessa. Aqui também não vou conseguir passar. Agora aqui eu consigo, né? Tem uma ambulância ali. Eu pensei, como tem uma ambulância, deve ter algum hospital perto. Mas não achei o hospital. Aquilo ali é um hospital, será? Não, galera. Eu estou em uma busca aqui. Implacável aqui para um hospital. Mas não estou achando de jeito nenhum uma droga de um hospital, galera. Acho que eu acabei de achar aqui. Espera aí. Isso aqui é um hospital? Tem um zumbi ali dentro. É um hospital, galera? Isso? Não, não é um hospital. Só acho que é uma oficina. Não tem problema se eu achar medicamento, se eu achar a vacina. Eu estou querendo achar essa vacina, porque está em 29% daquela barrinha ali. E ela está crescendo, né? Então eu estava querendo achar uma vacina, porque está me deixando nervoso ver essa barrinha. Nossa, o zumbi me viu. Que mentira, mano. E o medicamento, obviamente, eu estou querendo achar, porque o meu HP está baixo, né? Então eu vou dar uma olhada ali, que eu vi aquela ambulância ali. Pode ser que tenha um hospital ali perto. Espera aí, aquilo ali é um hospital? Não sei. O problema é que, como eu não estou acostumado aqui, galera, ainda com esse jogo, eu não sei o que é um hospital e o que não é. Eu sei que em mercado também nasce medicamento. Então se eu achar o mercado também está de boa. Vamos lá, vamos lá. Tiro, tiro. Nossa. Está muito perto o tiro. Eu escutei o tiro e veio de bem perto. Veio daqui, mais ou menos. Isso não é bom. Outro tiro, outro tiro. Nossa. Olha. Se esse cara já me viu. Não sei se ele me viu, mas se ele já me viu, eu estou ferrado. Porque... Ai, o hospital, achei, galera. Finalmente. Vai, Johnny, vai, Johnny. Acha logo a vacina. Olha, 31%. Será que ele está lá em cima? Nossa, eu vou subir lá. Primeiro eu vou pegar os medicamentos aqui e vou subir lá depois. Nossa, o que é aquilo ali? Deixa eu ver o que é aquilo ali. Ah, é medicamento. Mas tem como eu pegar, será? Tem. Bandagem. Vai, vai, vai. Vai, Johnny, vai, Johnny. Acha medicamento. Vai, vai, vai. O que é isso? Ai, vacina. Finalmente, galera. Acho que agora eu vou conseguir me curar. Pera aí. Deixa eu usar a vacina para ver. Ué. Foi para 11%, mas não me curou, galera. Vê se isso existe. Nossa, mãe. É que eu não sei como funciona esse negócio de vacina, galera. Usei os antibióticos aqui para encher meu HP. Pelo menos voltou um pouco aqui aquele negócio que já estava me deixando nervoso. Mas voltou. Então está menos mal, né, galera? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Escutei tiro. Eu vi de onde o tiro... Eu escutei de onde o tiro veio. Então pelo menos eu sei mais ou menos onde o cara está. Isso é meio que uma vantagem. Meio que uma vantagem. Mais antibiótico aqui eu vou usar. Usa ou não uso, galera? Vou usar, né? Cadê, cadê, cadê? Antibiótico, usa. Pô, estava no 3. Era só eu ter apertado 3. Ah, é só eu apertar 3, né? Não usei. Pronto. Vou ficar 100% aqui de HP. Um tiro veio dessa direção, galera. Eu vou subir naquele... Como é que é o nome? Naquela ponte, naquele viaduto ali. Nossa, aquilo ali é o cara, eu acho. Não. Que susto, mano. Eu vou subir naquele viaduto ali, galera. Nossa, as casas aqui são todas com chão de ferro, cara. Olha o barulho de ferro que faz, ó. Agrei zumbi. Não sei de onde. Da frente ou de trás. Eu agrei. Eu vou dar uma adiantadazinha aqui até chegar lá no viaduto. Vamos lá. Vamos lá. Vou dar uma corrida aqui. Vai, vai. Corre, 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 corre. Bota a arma lá. Ai, ai, tiro, galera. Tiro, tiro. Estão escutando, né? Ó, tá vindo de lá. Vocês viram, né, galera? Vocês viram de onde veio. Eu vi também. Vocês com certeza viram. Olha lá o cara lá. Tô vendo ele. Tá ali naquela janela, ele, galera. Ah, seu safado. Ah, seu safado. Eu te vi já, cara. Já te vi já. Agora você tá ferrado comigo. Calma aí. Nossa, o seu mole foi esse, cara. Você deu o mole de atirar em mim primeiro. Achando que... Nossa, calma aí. Não vou mentir, galera. Se eu fosse esse cara... Deixa eu até baixar aqui que eu acho que ele não vai me acertar, não. Dá aqui assim, mais ou menos, ó. Se eu fosse esse cara, não vou mentir, galera. Sabe o que eu faria? Eu ficaria paradão e esperar um tempo até o cara dar um mole. Eu não ia sair atirando assim que ele fez, não. O problema é que aqui eu não tenho câmera pra ver esse cara, velho. Como que eu vou fazer pra ver esse cara direito? Eu tô querendo aqui, mas tá difícil, hein. Eu vi que veio lá daquela janela lá, mas... Como que eu vou fazer agora, hein? Entro lá, o que que eu faço, hein? Nossa, mãe. Eu acho que eu vou atrás dele, hein. Eu acho que eu vou atrás dele. Ó, a porta ali tá tranquilo. Eu vou atrás dele, galera. Não, eu vou atrás dele. Vou dar uma adiantada aqui. Quando eu estiver chegando lá, eu coloco... Calma aí. É, vou dar uma adiantada. Calma aí, calma aí, calma aí. Agora vamos lá. Meu amigo, seu erro foi ter atirado em mim. Agora eu vou te seguir até o fim do mundo. Tá muito ferrado agora. Ou, de repente, o meu erro tenha sido entrar aqui, né? Vamos ver. De quem foi o maior erro. Ai, caralho. Que susto. Não faz isso comigo não, minha filha. Vou morrer, vou morrer. Não, pro zumbi não. Pro zumbi não, por favor. Pro zumbi não. Ai. Nossa. Que susto você me deu, minha filha. Não faz isso comigo não. Ó. Provavelmente, nessa hora, ele já deve estar escutando meus passos. Eu tô escutando os passos dele, galera. Ele tá lá em cima. Ó, ó. Não sei na gravação se vocês vão escutar, mas eu tô escutando, galera. Minha arma já tá em automático, tudo com ferido. Eu tô escutando os passos dele, galera. Eu tô andando junto com ele. Ele parece que tá aqui em cima. Ele parece que tá aqui em cima. Cadê esse cara, meu? Que que vocês acham, galera? Eu vou lá pra cima ou não? Nossa. Como que vocês vão me responder isso agora, nesse momento? Porra. Sou burro também, às vezes, né? Quer saber? Vou na cara e na coragem, galera. Tenho medo dessas paradas, não. Vai, vai, vai. Na cara e na coragem. Cadê? Pula, 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 pula. Eu acho que ele não tá nesse andar aqui, não, hein. Tá no de cima. Se eu morrer, também, o máximo que eu vou perder vai ser o quê? Uma M4? Grandes coisas. Tô escutando muito passo. Não dá pra saber de onde os passos estão vindo, mas eu sei que tá vindo de cima. Mas a direção certa, eu não sei. Parou os passos. Os passos pararam. Agora voltou. Parece que tá vindo desse lado aqui, galera. Não parece que tá vindo do lado de lá. Ele provavelmente tá aqui. Ou melhor, ele provavelmente tá no de cima, né? Porque tem um arame farpado impedindo a gente de subir pro de cima. Ou melhor, impedindo os zumbis de subirem pro de cima, né? Porque a gente pode pular o arame farpado. Então ele deve tá no de cima. Vou dar só uma checada aqui antes. Ele deve tá me esperando bem nessa escada. Calma. Corre, Johnny, corre. Calma, calma, calma. É, galera. Ele provavelmente tá no último andar. Bem provável que ele esteja no último andar. Eu tô escutando os passos. Eu sei que tem gente aqui. É uma certeza. Mas e o medo agora de subir lá no último? Esses passos não tem como saber de onde estão vindo, exatamente. Então, fica aí um problema. Outra coisa, não tem como atirar através desses negócios de ferro aqui. Pelo que eu lembro, pelo menos não tinha como. Então, tem que ficar ligado nisso. Ó. O passo tá ficando muito mais forte, galera. Os passos tão ficando bem mais fortes. Agora parou os passos. Os passos pararam. Ah, voltou. Ele tá aqui em cima de mim, galera. Tinha que esperar pra ver se ele dá a volta. Ele ali, galera. Ele ali, galera. Ele ali, porra. Caraca, velho. Eu errei tudo. Agora ele vai ficar meio com medo. Eu vou pra cima, vou pra cima. Vamos pra cima, Johnny. Vai pra cima, vai pra cima. Cadê ele, cadê ele? Cadê ele, meu? Calma, calma, Johnny. Vamos camperar um pouco. Esses zumbis não estão deixando eu escutar o barulho do passo deles, os zumbis. Vamos camperar um pouco. Isso, porra. Nossa, galera. Que sorte que eu dei, galera. Nossa, mãe. Nossa, tudo, tudo meu. Tudo meu. Tudo meu. Tudo meu. Tudo meu. Porra. Tem que agir na... Na... Na inteligência, mano. Nossa. Agora... Mas vamos ser sinceros que eu dei... Nossa. Tem até uma dose de cano cerrado aqui, antibiótico. Vacina, tem vacina. Diz que se tem vacina, cara. Olha, tem o negocinho aqui de... Nossa, tem tudo aqui. Nossa, que sorte que eu dei, galera. Isso aí foi. Nossa, que sorte que eu dei, galera. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.